Pronto, já estou vivo de novo. Vou botar aqui um filtro. Boa noite, gente. Isso. Meu cabelinho tá um pouquinho, porque eu ainda tô com o penteado de ontem. Do programa do Ratinho. Tive coragem nem de desfazer a trança. Meu Deus. Muito bem. Hoje, gente, 6 de setembro, véspera da independência do Brasil. Nós vamos fazer uma live falando sobre... Sobre finança, sobre tudo o que nos interessa do assunto de realmente economia. E eu vou convidar vocês pra interagirem comigo. Quanto é que é um salário mínimo? Quem sabe? Estão prometendo subir esse salário pra 1.500 e alguma coisa. Hoje, o salário, quanto é? Como é que eu faço pra ser uma empresa, uma microempresa? Sobre os impostos que eu devo que pagar? Então... Scarlett fez uma pergunta assim, com qual propriedade fala sobre o assunto? Eu vou convidar um grupo que está cuidando das minhas finanças, cuidando dos meus negócios, dos meus investimentos. Que é o grupo AIS Brasil, tá? Então... Vocês... Qualquer dúvida sobre aposentadoria, sobre... Vocês querem esclarecer algo? Você é linda de todo jeito, Marinha. Obrigada. Estou um pouco cansadinha, que eu fui dormir tarde, acordei cedo. Já estou aqui na Bahia. Já estou em Salvador. Vou fazer essa live. E quero muito a participação de vocês. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia. Falou assim, eu quero abrir uma empresa. Eu sei fazer isso. E muitas... E muitas vezes a pessoa sabe fazer algo, mas ela não sabe administrar uma empresa pra vender aquele algo que ela sabe fazer. Por exemplo, um padeiro. Ele tem o talento de fazer o melhor pão da vizinhança, da redondeza. Mas pra ele abrir uma padaria, ele tem que ter uma administração pra essa padaria. E de repente você quer abrir algum negócio e você fala, como é que eu faço? Como eu dou o primeiro passo? Pontapé inicial. Então, vocês que estão aqui comigo, eu quero que vocês também façam perguntas, interajam comigo. Muito bem. Maria Underline Silva. Posso interagir? Não só pode. Dá um pouquinho de água pra mim, Pri. Como deve. Tá certo? Ah, olha. Eu tenho um problema aqui. Eu quero... Pode ser na garrafinha mesmo. Eu tenho um problema, eu quero receber a pensão, né? Que o pai dos meus filhos e tal tem que me pagar. E aí, como é que eu posso reivindicar, recorrer? Um advogado já é difícil de me dar um atendimento. Muito bem. Tem gente falando de outros países aqui também. Tem gente que já tá falando de política. Vamos lá. Já quero convidar o pessoal do Grupo AIS Brasil. Conte conosco. Vamos lá. Acho que nem precisa dessa luz, não. Tem gente aqui, o Álvaro, que tá falando dos Estados Unidos. Ah, faz a diferença. Faz a diferença. Tem gente do Rio de Janeiro. Assim que o pessoal... Pessoal do Grupo AIS Brasil. Não é que eu acabei de acordar. A gente, na verdade, tava dando um cochilo. Entendeu? Cadê o pessoal do Grupo AIS? Esse mês, esse mês de setembro, vai ser um mês... Olha aqui, Grupo AIS. Veio solicitação. É um mês muito importante. Vou ver a solicitação aqui. Aceitar. É o mês onde vai acontecer muitas palestras, muitos eventos. Olha aí, nossa maravilha! Como vocês estão chiques demais. Até a caneca aqui. Só que ainda não chegou a água, mas tem canecas. Oi, Mara. Oi, Mara. De Mara pra Mara, né? De Mara pra Mara. Você tá aí na Bahia. Que coisa boa! Amiga, vou falar uma coisa pra você. Eu tô cansada hoje. Imagino. Tô cansada. Ontem foi uma pegada forte. Aí, surmi um pouquinho tarde. Acordei cedo hoje. Aí, já fiz um voo. Já tô aqui na Bahia. Na veste. E essa live, realmente, tinha que acontecer hoje. Porque amanhã, 7 de setembro, a gente comemorou toda a independência. É isso mesmo, né? Verdade. Independência. A pessoa, pra ser independente, ela tem que... Vamos falar um linguajar direto e reto? Ela tem que ter dinheiro. E a gente tem que falar de dinheiro. A gente tem que ter base pronta na ponta da linha. Né, meu amigo? Eu quero que o primeiro que você seja presente. E aí, a gente vai entender o motivo dessa live. Bacana. Eu, iniciando aqui, Mara. É muito... Eu assisti o programa do Ratinho. Você é ao vivo lá. Falando da independência, eu achei muito bacana o último tópico ali. O esquema que você deu em relação ao empreendedorismo da mulher. Essa independência. E é muito bacana falar com vocês, empreendedoras, empreendedoras que vocês são, de Mara pra Mara. É muito do conceito da filosofia que a gente tem buscado aqui no Teu Paia. É fortalecer não só empresas já formadas, mas também mulheres que estão aí iniciando. O que elas precisam ter? Será que ela tem que lidar com medo? Será que o que... Com a experiência de vocês, falar um pouco e dar um recado pra mulheres que estão aí prestes a uma independência, que é claro, da nossa pátria. Mas falando um pouco da sua fala do Ratinho, pra esse conceito mesmo de empreendedorismo que a gente tem empregado aqui no Grupo AES, a gente vai falar um pouquinho sobre empresas hoje. Só empresas que já estão consolidadas e precisam também de uma assessoria. que a gente emprega também muito a questão da gestão 310 e pra empresas que ainda não estão formadas. Está no sonho ainda. E como que vocês chegaram pra estar palpável pra essas mulheres que estão nos assistindo e que vai acompanhar a live? Isso. Olha, eu vou apresentar aqui, representando o Grupo AES, a Mara Almeida e o... Por favor, se apresente. Pedro Vieira. Isso. Pedro Vieira. E eu, a Mara Almeida, né? Xará aqui, de Mara pra Mara. E complementando um pouquinho o que o Pedro falou, um pouquinho dessa parte de independência, nós estamos, inclusive, nesse mês de setembro, vou se tratar também de um mês de independência, nós estamos preparando um mês inteiro de evento, de conteúdo, pra falar sobre esse assunto de independência financeira, de empreendedorismo, de consultoria, de como você construir a tua empresa, de como você sair do zero, de como você alavancar tuas vendas, alavancar o teu negócio. Então, o Grupo AES Brasil, ele nada mais é do que um grupo de empresa que te dá a consultoria aí no teu negócio, desde o de você produzir ali o teu produto, o teu serviço, até finalizar, de fato, a entrega e a venda do teu produto ou do teu serviço. Então, a gente tá aí no mercado justamente pra trazer essa consultoria e esse confronto aí junto, pra poder dar esse conforto aí pro empresário. E eu quero que eu vou convidar a todos pra seguirem, tá? O chave do Grupo AES Brasil. Arruba. 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 Isso. Aí, assim, uma pessoa que quer abrir uma empresa, qual é a burocracia que ela tem que enfrentar? Desculpa, cortou um pouquinho. Pra abrir uma empresa, qual a burocracia? Então, Mara, hoje, pra você, você que tá iniciando o seu negócio, né? Sua pergunta, um batom de peixe nele. E você tá iniciando o seu negócio, a gente sabe que o nosso país é um país de pessoas muito guerreiras, pessoas sonhadoras que começam, às vezes, em casa, na sala da sua casa, no quintal da sua casa, um negócio embrionário ali e, de repente, esse negócio começa a tomar forma, vai crescendo e você precisa tornar isso de forma muito mais profissional e formalizar esse negócio. Então, o primeiro passo seria constituir esse CNPJ. Constituir o CNPJ pra começar a deixar esse teu negócio mais formal e dar vida, de fato, a esse negócio. Então, o primeiro passo seria procurar um escritório de contabilidade pra você constituir esse CNPJ e daí você seguir os próximos passos. Daí você tem uma consultoria financeira, uma conta jurídica, uma consultoria de PPO financeira, um certificado digital e uma assessoria empresarial e contábil. O Grupo Aécio, ele te dá todos esses passos, né? O empresário, quando ele chega aqui no Grupo Aécio, ele fala, então, vamos usar aí o exemplo que você deu do padeiro. Você falou no início da live. O cara, ele é um padeiro e ele sabe que fazer um pão como ninguém. E ele tem o sonho de abrir a própria padaria dele no bairro onde ele mora. E aí, de repente, ele cria esse pão aí, essa receita única que ele trouxe de família, da avó, da bisavó. E ele começa a criar esse pão, esse pão começa a vender, 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 vender. E o negócio ficou grande, mas ele precisa formalizar isso pra que isso cresça de forma saudável. Então, chegando aqui no Grupo Aécio, a gente tem toda uma consultoria, desde a criação desse CNPJ até a administração dessa padaria. Então, a preocupação dele vai ser, de fato, criar esse pão, desenvolver produtos pra que ele cresça dentro do negócio que, de fato, ele sabe fazer. E nós cuidaremos de toda a parte... Opa! Nós cuidaremos dessa parte... Ara, Pedro... Tá falhando, agora deu. Acho que era a sua aí, mas destravou. Destravou. Agora, por exemplo, a pessoa abre uma microempresa. A gente chama de ME. Uma ME. Isso. Ela pode... Ela pode registrar... Quantas pessoas? É... Na verdade, o MEI, né? Que é um formato de empresa, ele pode registrar um funcionário. Um MEI, né? Que é o autônomo que formaliza no formato MEI. Então, ele pode ter um funcionário. Se ele cresceu e precisa ter mais funcionários, ele precisa transformar esse MEI numa outra empresa de outra natureza jurídica. Ou uma limitada, ou uma individual, ou uma SLU. Aí, ele tem números indimitados para ter funcionário no regime CLT. E vamos falar um pouco da... O que está acontecendo esse mês. Eu queria que o Pedro pontuasse para a gente... Mara, aqui... Esse mês é de festa. Nós estamos completando os 10 anos de Grupo AES. E agora, com uma reivaginada a nossa parceria com a Mara Maravilha, a gente quer agradecer pelo carinho que você tem fora dos bastidores, conosco, pelo tratamento, por toda oportunidade também de voz, né? A gente está aglareando e proporcionando ao público. Tem chegado muitas pessoas com um feedback muito positivo. Com a visibilidade que nós estamos tendo aqui na região, estamos conseguindo fidelizar relacionamento. Vocês estão falando um pouco da criação de empresas, mas o brasileiro e o ser humano na dificuldade começa uma empresa irregular e ele quer formatar essa empresa para ser de sucesso, né? Não é só ir testando, quebrando, quebrando. Uma hora... Não é como uma receita... Não tem uma receita exata. A Mara fala sempre isso aqui. Então, a pessoa se modela, mas com a expertise de um grupo que está um pouco à frente para dar ferramentas. No supermercado, entender o momento desse cara. E aqui, proporcionando os 10 anos, a gente tem quatro eventos linkados às nossas principais áreas de ramo. Começando agora com o Imob Day, que é sexta-feira às 18 horas. São eventos presenciais. A gente quer abrilhantar aí com algumas presenças de indústrias, amigos e parceiros. No último dia tem você. Sexta-feira agora, Imob Day. Vai ser o... Vai ser o Imob Day. Aí o Imob Day, ele vai trazer a parte do ramo imobiliário para a pessoa que está com dúvidas como que ela adquire o seu primeiro imóvel, quais as formas, quais os meios, o que ela precisa ter de custo. Será que no cenário dela, com o nome sujo, ou ela com o nome com a renda, ela pode simular, ou ela pode começar a sonhar, se ela está sonhando com o imóvel, o que ela precisa ter de informação para ela com uma forma assertiva. Se é o principal sonho dessa pessoa, ela tem que ter conhecimento de causa. E a gente vai proporcionar um evento de conhecimento mesmo ao público, o tete-a-tete, o TAP com o palestrante, para eles interagirem, tirar dúvidas, aqui proporcionando de uma forma gratuita uma palestra com os convidados. De sexta-feira agora, é o Gerson Rodrigues e o Dr. Samuel, que são parceiros construtores da região, que passaram de uma forma interessante, de crescimento também, pagavam aluguel, eram pessoas da periferia, e viram que conquistar a casa própria não era somente um sonho familiar, mas também era uma forma de ganho, de oportunidade de carreira. E hoje eles se tornaram construtores locais e até o Gerson com obras em Sergipe, entre outros aí nos nossos nordestes. Vamos falar o seguinte, você falou assim da região, vamos falar do pessoal da região, o pessoal que tem interesse de estar acompanhando pessoalmente, presencial, essa palestra, vamos dar o interesse. Perfeito. Para o pessoal da região local aqui, da Zona Sul, perto ao Lula Palus, ao Tórdoba de Interlagos, que acontece aqui, é na Avenida Matias Becker, 1019. O link está na bio do Grupo AES, então você que não segue, o Grupo AES faz uma inscrição, é simples, são os dados básicos, e é totalmente gratuito. Então, o pessoal do local, o pessoal que está ali no Brasil, nós atendemos, também no Grupo AES e a imobiliária, o pessoal vai acompanhar flashes e tapes do que vai acontecer durante o mês. Também pode estar interligado e seguir a nossa página aí, dar uma força e também degustar dos nossos serviços aí de onde você está. Fortaleza, Sergipe, da Bahia, que a Mara está por aí, está convidadíssimo para participar da nossa rede social e interagir conosco. Hoje a gente atende, nós atendemos a nível Brasil, também contualmente em alguns países, a nível de plataformas, site, aplicativo. É importante destacar, Mara, que esse evento, ele é presencial aqui, né, na região do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Então, quem tem interesse em participar, acessar o nosso Instagram, do Grupo AES Brasil, fazer a sua inscrição. A gente está pedindo a inscrição porque as vagas são limitadas, a gente preparou um conteúdo exclusivo para entregar para os nossos clientes, amigos e parceiros. Então, a inscrição é necessária porque, infelizmente, o espaço é limitado devido às normas de segurança que a gente tem que tomar tudo direitinho. Então, precisa fazer uma inscrição devido à quantidade de pessoas e o espaço que é limitado. Porém, é uma oportunidade única porque a gente preparou conteúdos exclusivos nunca vistos antes de como você sair do aluguel na sua casa própria, que eu acho que é um sonho da grande maioria dos brasileiros conquistar a sua casa própria. Você aí, que já foi corretora, que é corretora, sabe o quanto isso mexe com o coração dos brasileiros, né, ter a casa própria. Então, a gente preparou conteúdos exclusivos para entregar para o nosso público aí no dia 9, agora na próxima sexta-feira. Mas, Pedro, é mesmo que para por aqui, né? Não paramos por aqui. Temos novidade. Próxima semana, então, a gente destacou o seguinte, quatro eventos, fechamos aí uma lista de eventos, um cronograma de eventos para o Grupo A.S., 10 anos de história. Então, para marcar, inicialmente, Rame Imobiliário e Mob Day, temos na próxima semana, dia 16, o Marketing Digital, o BPO financeiro, desculpa, desculpa, segundo dia 16. E a mesa da semana? É numa sexta-feira. Uma sexta, né, Nath? Uma sexta, né? Dia 16 é uma sexta. Sexta-feira. Pior. Às 18. Às 18. O primeiro, Mara, é às 18, na sexta-feira. O próximo, o segundo, que é do BPO financeiro, é sexta-feira, às 18 horas, presencial também. Aí, na próxima semana, subsequente, quinta-feira, às 18 horas, falando um pouco do Marketing Digital, do que foi esse boom da pós-pandemia, dessa avenida sem fim do Marketing Digital para a empresa e para a pessoa física, as redes sociais. a gente vai falar um pouco também. E no último dia, que é o evento de sábado, que é dia 30, dia 1º. Dia 1º. Vai começar 9, 10 horas da manhã, que vai ter a sua presença ilustre em São Paulo. Mara, só vejo você, SBT, Bahia, daqui a pouco é de sua morte. Mara vai estar aqui em São Paulo conosco. Teremos uma grande festa, grandes sorteios. Você que está aí seguindo, como seguidor, portar, entrando no Grupo IS Brasil, vamos sortear notebook, vai ter bens, vai ter mimos no dia, presencialmente no Grupo IS e também nas redes sociais. A gente vai comentar um pouquinho em relação a proporcionar também para vocês, seguidores, por acompanhar, por prestigiar a gente aí nessa história. A gente vem se transformando aí. Mara, vamos pontuar mais sobre o poder digital. e hoje nós falamos assim que estamos na era da internet. É, o Pedro costumou... É, a gente não pode comentar, olha, tem o celular carregado, o celular parece que tirou o ar. É verdade, a pessoa para de comer, mas ela não fica sem internet. Exato. e vai ser muito bacana. Eu estou muito ansiosa para esse dia que a gente passa o trabalho digital. Eu quero que você, Mara, com temas que a gente vai poder no dia 16. O Pedro costuma falar e é muito verdade, é uma avenida sem fim essa parte do digital, né? Então, hoje o mundo está no digital. Então, eu costumo falar, a gente trabalha toda essa parte de consultoria empresarial e eu costumo falar para os clientes do escritório. A empresa que não está no digital, ela precisa, urgente, urgente, correr para o digital. Porque ela está atrás. A empresa que não está no digital, ela tem que correr para o digital. Porque ela está anos luz lá atrás. Porque o mundo acontece... De repente, olha, você pode ter algo micro ou macro. Você tem que estar exposto. Tem que estar exposto. A Natália costuma falar assim, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar no digital. falar assim, mas o negócio é pequenininho. Não importa, você tem que estar no digital. Porque o digital dominou o mundo. Então, tudo está no digital. Então, é da criança ao mais velho, não tem mais idade. O digital dominou. Então, a gente precisa se adequar a isso. Então, esse é o... Sempre vai existir, sabe? A rádio AM, mas sempre vai existir. A vida aberta. Antigamente, a gente acordava, ligava a TV. Hoje, a gente até liga a TV. Mas o que a gente faz? A gente já pega o celular. Isso mesmo, a tela celular. Isso. E a gente... A gente tem que evoluir. A gente tem que acompanhar essa evolução. A gente tem que acompanhar essa evolução, exatamente. Então, hoje, a gente faz assinatura de contrato pelo celular, a gente faz contratação de serviço pelo celular, a gente compra pelo celular, a gente vende pelo celular. Então, nós estamos com o poder tudo ali no celular, da pau, na mão. Então, a gente precisa se atualizar e ir para o digital. Então, esse evento, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre esse poder, esse poder do digital, estratégia para você ir para esse digital, como você alavancar o teu negócio dentro do digital, caminhos e dicas de como você levar o teu negócio para dentro desse digital. Então, a gente vai abordar muito esses assuntos. A Natália está aqui interagindo. Olha, a gente está bem pontuado na independência, que é o quê? A gente quer a nossa independência financeira, a gente quer o nosso dinheiro para fechar o mês no azul. E como? Tem gente que tem trabalho de trabalho próprio, tem gente que trabalhe em dois, três empregos para o orçamento. Então, de repente, é uma orientação que você tem para todo o sentido. Porque sempre a gente está se tratando de trabalhar e a gente está prosperando. Não. Por isso que o Grupo AIS, eu estou muito feliz, o Pedro falou, da nossa parceria, de estar trabalhando, mas eu também estou muito feliz de vocês cuidando de mim. Eu tenho que ter parceria, essa aliança que eu fiz com o Grupo AIS. Por quê? Porque é uma coisa que a gente dá. Olha, a mídia, a mídia digital, os funcionários, metas serem alcançadas, superadas, e nada como ter uma estrutura nos dando tranquilidade. Sim, sim. Entendeu? Então, eu estou muito feliz de vocês estarem cuidando de mim, porque eu vejo que ter uma assessoria está sendo assistida a nível educativo pelo grupo AIS, dedicado a uma outra visão da minha vida, da minha vida. É isso aí, gente, a gente tem que cuidar da nossa vida. É verdade. Omar, o bacana você falando citando em relação a organicamente indicar o serviço, o nosso público-alvo aqui, que a gente mais recebe de feedback e fideliza mais que a nossa, proporciona para mais clientes, é a indicação. A gente tem as redes sociais, é muito importante as plataformas, as sites, mas o bacana de ver é que a gente consegue transformar um negócio e fidelizar com a empresa, entender o momento e avançar com ela, e esses clientes, né, Mara, eles trazem retornos positivos com mais clientes, porque, ah, você falou, quem cuida de mim? É o Grupo A.S., a gente está em parceria, estamos atendendo em Alphavívia, São Paulo, estamos avançando, aí as outras pessoas, ah, eu fui também lá, fui bem assessorado, isso é bacana de ver, até para proporcionar para várias pessoas, né, no caso, e organicamente, a gente vê que não é só um serviço de fast food, é um relacionamento para a vida, né, isso é muito bacana de ver. É, e falando um pouquinho, Mara, sobre o que você falou com relação a essa independência, no evento do BPO financeiro também, nós vamos ter aqui o pessoal da XP Investimento, que é uma empresa conhecida a nível Brasil. Essa palestra vai acontecer que dia, Mara? Dia 16, a partir das 18 horas. Então, aí, quem está aí perdido, não sabe como sair da dívida, não sabe como começar o negócio, não sabe como ter essa independência financeira, que está precisando de um auxílio, de uma dica, essa do BPO financeiro... Cresceu, cresceu, e chegou num patamar que não conseguiu se organizar. Isso mesmo, então, essa do BPO financeiro, nós vamos abordar muito esse assunto, e a XP Investimento, que é uma empresa parceira nossa, também vai estar aqui, onde nós vamos abordar sobre esses assuntos, e aí, justamente para dar esse tipo de dica e traçar estratégia para esse nosso cliente consumidor, sobre como você, você que já cresceu, cresceu, como que você aplica esse teu dinheiro, como que você coloca esse teu dinheiro, a gente, nós que somos empreendedores, empresários, como que eu vou me aposentar? E daqui a 10 anos, quando eu parar de trabalhar, como que eu vou me aposentar? E aí, o que que eu faço? A gente chega no banco, faz essa aplicação, faz esse investimento, aí, quando vê, vai ter o dinheiro, por seis anos, por tanto tempo, e aí, a gente imaginava de uma forma, e aí, exatamente, então, nós vamos ficar, e, é verdade, prender o dinheiro, porque vai que você precisa, por algum, porque traçou uma estratégia errada, exatamente, então, nós vamos abordar esses assuntos, o pessoal da XP vai estar aqui, justamente, para a gente tratar desse assunto, principalmente, para quem é empresário, porque hoje, a gente está aqui preocupado com hoje, e o amanhã, na nossa, na nossa, essa aposentadoria, como que eu, eu vou estar? Então, nós temos que pensar nesse amanhã, então, nós vamos traçar estratégia, e dicas de como a gente, é, fazer isso, né, de dicas de previdência, de investimento, de como fazer, de como tratar esse financeiro, de uma forma correta. Exatamente, tipo assim, aqui, a gente vai falar, ah, vamos investir no F1, ah, será que o que o gerente me oferece, é a melhor forma de investir, para a renda? A pessoa que não tem experiência, né, em lidar com investimento, que às vezes é um bicho de sete cabeças, né, a gente não tem na base escolar, na nossa educação, então, trazer um pouco do tete a tete, para a pessoa experimentar, testar, será que o que a minha gerente do banco, como você citou, ela está sendo coerente, meu dinheiro vai ficar preso? E aí, se eu precisava, se apertar, se minha empresa passar por uma turbulência, são mortos, assim, como que eu deduzo fiscalmente esse dinheiro? Nós tivemos, nós passamos por uma crise agora, do Covid, onde muitas empresas fecharam, porque não tinham planejamento financeiro. Ó, eu estou vendo, ó, que interagiu, eu estou na área de construção, civil, e pago o meu INPS. Sabe, alguma, saber se tem alguma vantagem. Boa colocação, foi feita aqui, do Marinho, Anderlá. Eu não sei se você sabe, foi a pergunta, qual que foi a pergunta dele? Eu sou autônomo da construção civil, e pago o meu INPS. INPS. E INPS. E INPS. Sabe que eu tenho, sabe se tem alguma vantagem? A vantagem, né, na teoria, a vantagem que ele teria, é justamente, eles vão lá, aposentadoria. Porém, ele precisa cumprir uma regra aí, de tantos anos de pagamento, e quando chegar, a determinada idade, se ele tiver cumprido todas essas regras, ele teria essa aposentadoria. Porém, precisa observar, sobre qual teco ele pagou, e de quanto seria essa aposentadoria. Agora, outra coisa também, tem muita gente que fala assim, ah, não é o meu caso, gente, pelo amor de Deus. Eu estou com o nome sujo, quero fazer algum negócio. Seria possível? Seria viável? Olha, boa pergunta. A gente tem que entender que, pós pandemia, a inadimplência teve uma bala econômica, né? Eu consigo fazer negócio, a gente entende um momento assim, a gente vê, se o seu negócio, você sujou aonde? Por exemplo, um cliente que chega assim, Pedro, com a Mara aqui, a minha empresa está assinando, um BPO financeiro. A gente tem a opção do seguinte, ele deve para três instituições financeiras. Ele vai para uma instituição que compra essa dívida com juros menor, para ele ir livrando e se calçando, até ficar adiplente perante as instituições financeiras. Por quê? Uma empresa precisa estar com ele como sócio empresário com o nome limpo, para abrir novos horizontes, para ele não ficar só no micro, tentando, porque viabiliza outros caminhos. Então, assim, a gente, claro, sujou, você tem um problema, vamos para a solução. Qual o melhor caminho para você conseguir esse objetivo? Ah, estou com o nome sujo, estou devendo, por exemplo, 100 mil reais. Opa, há juros de tanto que você está devendo, vai virar uma bola de neve. Vamos lá para tentar ver quem compra essa dívida mais em conta. Então, a dica é, você que deve uma instituição financeira a juros a 4% ao mês, vai para uma instituição que possibilite que você pague 3%, até você zerar e ficar adiplente. Fazer uma reorganização, né? Tem muita negociação, renegociações de dívidas, né? Aí a pessoa consegue, sim, fazer negócio, tudo não está perdido, a gente entende, a gente recebe, recepciona muitos clientes aqui do Grupo AES que está com esse caso, né? E a gente consegue, fazendo um planejamento financeiro, uma reorganização, a gente consegue, no futuro a gente consegue, tirando esse cliente dessa inadiplência e deixando ele adiplente. Então, é para esse, para outros horizontes que a partir de agora, vocês vão me ver muito falando sobre o Grupo AES, no segmento de imobiliário, no segmento administrativo, no segmento de marketing digital, contabilidade, isso, contabilidade, e atendendo para todo o Brasil, para todo o Brasil. Então, nessa sexta-feira, a gente tem essa palestra mais para o segmento imobiliário. no dia 16, a gente... BPO financeiro. BPO financeiro. É um grande evento, é o aniversário. E também vai ser tudo transmitido aqui pela internet. Os eventos presenciais serão takes na internet, nas redes. O evento presencial, o último também, você vai acompanhando, fica ligadinho aí, você vai ter takes, mas as palestras na íntegra é presencial. Você falou que também vai ter participação em uma das palestras, você falou que vai ter a participação de uma pessoa que... Com todas... Sim, sim. Do ramo imobiliário, por exemplo, teremos Gerson Rodrigues, doutor Samuel, que é um advogado também especialista no mercado, Natália, Natália do Grupo IS, uma das nossas aqui, também que tem a Nath, que também tem expertise do negócio, do ramo imobiliário, Gabriel Vieira, que também é um dos sócios e vai estar palestrando nos dias. Marketing Digital, teremos a parte da gestão 10, que é da nossa gestora Cecília Ramalho, Sara Local e alguns convidados, que a gente ainda vai soltar um ao decorrer da semana. O BPO financeiro que a Mara já abriu é os parceiros da XP Investimento, que é o Luciano, que é a nossa ilustre aqui, Mara, de Mara para Mara. Teremos também ela aqui palestrando, dando ajuda em relação... Proporcionando um pouco da expertise em relação à gestão 360 que a gente emprega aqui e dando um pouco de notoriedade a caminhos para a pessoa que está com uma receita e quer aplicar ou pessoas que estão pensando no futuro, pensando em previdência, por exemplo. vai ter uma pontualmente nas palestras. E o grande evento, festas, sorteios, Mara, maravilha aqui no nosso Grupa IS. A gente comemorando, recepcionando o pessoal, presencial, e você na internet, nas redes, interagindo. Obrigado pelo carinho, a gente está vendo a interação de vocês aí. Curte, compartilha, siga o Grupa IS, as empresas que temos no grupo. seguindo o Instagram do Grupa IS, a gente vai estar soltando aí no Instagram todas as novidades, o que está acontecendo aí nesse mês de evento, então dá para acompanhar aí direitinho pelo Instagram do grupo. E, Mara, obrigado por esse carinho que você tem pela gente aí, pela essa parceria, a gente só tem a agradecer o quanto a gente tem trocado essas experiências aí, o carinho avançado, o carinho que você tem pelo Grupa IS Brasil. Gratidão mesmo. Mas, olha, eu quero conversar mais com vocês, calma. Imagina, vamos conversar. Tem a pergunta do meio, né? Tem a pergunta do meio, eu vou até chamar aqui o Gabriel, o Gabriel também, que é um dos palestrantes que você já conhece, de Gabriel para Gabriel Torres, um beijo, Gabriel, abraço, irmão. Gabriel também é nosso parceiro. Também trazer o Gabriel para falar um pouquinho de sonhos, né? Que a gente está falando de empreendedorismo, também do ramo imobiliário, tá? Ele daqui a pouco já entra aqui para a gente falar um pouco. A pergunta do meio, o rapaz agradeceu, diz que ele já tem nove anos que já está no ramo, e agradeceu, e foi muito esclarecedor a sua resposta. Ah, legal. Como é o nome? E é o Max. E é o outro, ela falou que ele meio que é divulgar empreendedorismo. Um grande abraço, Max. Obrigado pela interação. Mas não é ela? Ela é a Ana. Ô, Ana, respondendo a sua pergunta, você pode seguir o Instagram do Grupo IS Brasil, chamar no direct, que a gente te passa todas as informações, de como você divulgar o teu MEI, a tua empresa, e você deixar de ser o MEI, tornar uma ME, uma limitada, e já coloca o nome aí da empresa para a gente divulgar aqui, que está com mara maravilha. A gente agora é nível Brasil com mara maravilha. Coloca o nome aí. Coloca o nome da sua empresa aqui já para a gente já falar o nome da sua empresa. Gabriel, vou deixar o Gabriel também para falar um pouquinho aqui, hein? Cadê o Gabriel? Gabriel. Obrigada, beijo. Obrigada, beijo. Beijo, Mara. Estamos aqui, estamos aqui, assistindo. O Gabriel chegou aqui e já tem uma pergunta. Já tem. Tudo bem, Mara? Boa noite. Prazer, querida. Tudo bem? Agora... Essa palestra do Imóvel Day, vou aprender como planejar para comprar a minha casa? Respondeu para a minha casa. Ótima pergunta. Gabriel faz parte um pouco do advogado da empresa e representando aí o IIS. Qual foi a pergunta mesmo, Nath? Nessa palestra do Imóvel Day, vou aprender como me planejar para comprar a minha primeira casa? Boa. Essa pergunta é maravilhosa, porque o ideal é sempre se planejar para comprar o imóvel. O imóvel é uma compra muito grande para a vida toda. É o que nós esperamos sempre. E sim, nós vamos ensinar assim como se planejar, nós vamos mostrar um pouco de poder de compra. Então, muitas pessoas não têm muita noção do poder que elas têm com o salário dela. Então, eu ganho 10 mil reais, eu posso comprar o quê? O que está dentro do meu orçamento. Então, nós vamos mostrar isso para vocês de como se planejar e o poder que vocês têm. Gabriel, você chegou da forma assim. Porque a pessoa sabe fazer aquilo, mas a parte administrativa, a parte econômica, se a gente quer crescer, a gente tem pessoas que estudaram esse assunto para estarem nos assessorando. é igual, por exemplo, você está doente, olha, você pode ir lá na receita da... Exatamente. Não vai fazer, mas o ideal é você procurar um médico. Exatamente. Se você está com um problema na justiça, você precisa de procurar um cuidado. Então, o grupo AIS oferece isso, gente. desde quem entende e se perdeu no meio do mundo. E para quem fica assim, poxa, mas como é que eu consigo, como é que eu consigo fazer o sonho se transformar em realidade? Como a porta? Desde o regime da carteira, desde o direito que você tem como funcionário. É verdade. A gente tem que fazer e desfrutar. É isso, Gabriel? Exatamente. Até porque no ramo imobiliário nós vendemos sonhos, nós trabalhamos com sonhos, porque a casa própria é o grande sonho do brasileiro. Então, nós temos essa sensibilidade de entender o cenário da pessoa de sentar com ela e ver de acordo com cada caso o que ela precisa e ajudar ela nessa trajetória. Então, muitas pessoas chegam para nós até com nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Nós sentamos com essa pessoa, analisamos o que ela tem hoje, como ela pode, primeiro, com a nossa consultora Mara, que é a parte de contabilidade, como ela pode sair dessa situação para ir construindo o patrimônio dela, quem comprar o imóvel dela, alguns que chegam, empresários, para tentar reestruturar a empresa dela. Então, nesse sentido, nós temos essa sensibilidade de ajudar as pessoas a conquistar o sonho, porque nós trabalhamos com o sonho, né? Tem mais uma pergunta. Ah, boa. Vocês auxiliam no financiamento no privado? Ah, com certeza. É complemento que estamos falando aqui. Desde o início até o final, nós temos a assessoria completa. E, Mara, eu vou entregar aqui uma informação de milhões, de milhões. de milhões, hein? Nós não só auxiliamos no financiamento, como dependendo da situação, nós conseguimos realizar esse famoso sonho da casa própria sem você dar um real de entrada. é verdade, é verdade. Sério? Isso é maravilhoso. Então, assim, ó, né, para todo, óbvio que é um, mas dependendo da situação, a gente analisa a situação, tem situações que nós conseguimos financiar o seu imóvel sem você dar nada de entrada. Já fizemos bastante. Tá? Então, em alguns casos, a gente senta, entende, e é possível sim falar assim, Mara, eu quero comprar na minha casa, mas eu não tenho como dar entrada. É possível? Sim. Aqui, em 100 Imóveis, é possível você comprar o seu imóvel sem dar nada de entrada. Isso é muito legal mesmo, porque ajuda muitas pessoas a conquistarem o sonho dela, né? Muitas vezes, nós não temos a possibilidade de ter uma entrada no momento que o mercado pede, etc. Então, nós fazemos uma análise e aí começa a assessoria na questão do crédito, como a gente dá a assessoria do seu imóvel. Que é justamente essa assessoria que a gente faz. A gente faz uma assessoria, uma análise, um acompanhamento e a grande maioria das vezes, a gente consegue fazer o financiamento sem a famosa entrada, né? Aqueles 30% do valor da casa, aqueles 40% do valor da casa, a grande maioria das vezes, a gente consegue financiar sem esse valor, que ele é bem expressivo. E uma coisa importante a gente falar, a gente faz assessoria, o que seria essa assessoria? Basicamente, no início, é analisar o seu poder de compra. Olha, vamos sentar, vamos analisar o que você pode fazer, quanto você ganha, quais são os seus rendimentos, sua renda é formal, é informal, o que você ganha todos os meses, aí nós ajudamos fazer o levantamento dessa renda para ajudar essa pessoa a começar a sonhar e saber o tamanho desse sonho. Aí eu posso comprar uma casa de 500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões, de 200 mil, aí nós começamos a auxiliar. Isso mesmo. Você começou, Gabriel, falando assim, a pessoa ganha 10 mil reais, a pessoa ganha 10 mil reais, a pessoa ganha um salário mínimo, a pessoa ganha Tem gente que pode ganhar 100 mil reais e a pessoa gastar mais do que ganha. Exato. Vou planejar isso a curto e a longo prazo, entendeu? E outra coisa, você paga a escola particular do seu filho, como é que você pode depois ter o benefício de volta quando você declarar seu imposto de renda, entendeu? O que eu pago pela PF, o que eu pago pela PJ, sabe aquela confusão que passa na cabeça de todo mundo? Se eu sou PJ, eu posso ter um carro pela PJ, vai sair um preço mais em conta, pra mim. Então, são detalhes que de repente a gente desconhece que uma assessoria vai falar assim, mas você não estava prestando atenção nisso, tá? E a gente não é obrigado mesmo a saber, porque cada um tem o seu ramo. Por isso que eu aconselho, você que está vendo a gente, você que é me empreendar, sou em seu empresário, você que é um funcionário, não importa, mas se você quer sua independência financeira, você tem que ter gente cuidando de você. A gente tem a professora de ginástica, a gente tem a professora, quando eu deixo meu filho na escola, né, Mário? Você deixa seu filho na escola, você sabe, vão ter pessoas cuidando. E qualificadas pra fazer isso. E você se despreocupa. Então, quando você tem uma empresa cuidando das suas finanças, dos seus investimentos, é como você deixar o filho na escola. Você pode ficar mais tranquilo, você pode evoluir, porque com a tranquilidade a gente pensa melhor. É isso, Gabriel? É perfeito. Nós temos até um case de sucesso que eu quero que a Mara comente, sobre um dos nossos clientes no meio da contabilidade, que nós tivemos uma grande vitória em relação a deduzir impostos. Verdade. Correto? Então, é um case de sucesso que a Mara comente sobre isso. É bem lembrado, o Gabriel lembrou bem. Nós temos realmente um cliente na Almeida que ele tem uma sua empresa, ele estava enquadrado em um determinado regime quando chegou aqui, pagava X de impostos. Então, nós começamos a fazer o acompanhamento mensal, identificamos que o tamanho da empresa dele não cabia dentro daquele regime que ele estava, que a melhor saída seria mudar o regime tributário para um outro regime, aonde ele conseguiu deduzir com essa mudança e reduzir em 45% a carga tributária dele. Então, ele teve uma redução nos impostos dele em 45%. Então, hoje, ele cresceu porque a empresa dele alavancou, porque a gente adequou ele dentro de um regime adequado e ele economizou 45% dos impostos que ele pagava indevidamente. Isso é maravilhoso. você pensa numa redução de 45% que você paga todos os meses de impostos e isso aí no próximo mês você não vai ter mais. Isso é incrível. Para o caixa da empresa foi maravilhoso. Ele ficou extremamente feliz com esse controle. Eu estou com vocês há um mês e o que eu já expandi a minha mente o que eu já comecei a enxergar assim, detalhes e que fazem toda uma diferença porque quando eu encontrei o grupo AIS e eu sou muito assim que as pessoas falam poxa, a Mária Guerreira graças a Deus tem o meu nome limpo mas eu cheguei para vocês e falei tanto isso com papel mas ela tanto papel né mas tanto papel eu falei o que eu faço com tanto papel na minha vida um quarto só de papel e de repente eram documentos que tinham mais de 4 anos você já tem mais do que 4 anos você não assistiu o papel e hoje está tudo tudo na internet está tudo no computador tudo digitalizado na Mária tudo, tudo, tudo isso é legal também comunicar no tempo do papel entendeu que quer guardar tudo no papel e não é mais por aí não, não precisa tem outras maneiras outra saída só precisa da consultoria adequada exatamente porque até comentando sobre essa questão do papel que nós migramos com o mundo digital hoje até a segurança dos servidores digitais para guardar esses documentos são altíssimas além de não perder esses documentos que ficam guardados para sempre a segurança de criptografia é muito alta isso é legal no nosso comentário também porque tem pessoas assim que são um pouco receiosas do mundo digital desapegar do papel mas a segurança é muito maior do papel qualquer coisa pode rasgar pode se perder pode sumir e você não ter acesso a informações importantes seja da PF seja uma pessoa física que guarda aqueles papelzinhos na sua caixinha dentro de casa ou uma pessoa jurídica que tem livro caixas físicos ainda e outras coisas físicas que pode ser tudo digital pode transformar tudo isso para o digital nós fazemos aqui tudo digital para os nossos clientes e a segurança e além de ter isso para o resto da vida porque o digital fica lá para sempre verdade verdade e é importante dizer que a professoria já diz a IS Brasil 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 nós atendemos em todo o Brasil em todos os estados a nossa consultoria ela não tem fronteira hoje o digital nos deu essa liberdade assim como nós estamos agora falando a nível de Brasil o digital nos deu essa liberdade a gente dá a consultoria para todo o Brasil então você aí que está na Bahia em Goiânia no Ceará em qualquer outro lugar do Brasil que quiser fazer uma consultoria com a gente basta nos chamar via Instagram os nossos telefones os nossos canais estão todos disponíveis no nosso Instagram a gente consegue bater esse papo montar uma consultoria estratégica um planejamento e de fato te ajudar a fazer o teu negócio crescer perfeito é isso mesmo tem mais uma pergunta Natália eu sei que está bocando a live é a Natália quer fazer a Natália fez uma pergunta aqui na live pode falar para a Mara Mara qual a diferença de meia e para a limitada por que ele tem essa diferença tá boa pergunta bom o meia antes da Mara responder antes da Mara responder deixa eu falar uma coisa Deus é tão maravilhoso que teve logo quando começou a live falou assim Mara que propriedade você tem para falar sobre esse assunto tá vendo por isso que Deus colocou o pai é uma Mara uma Mara para falar eu não tenho propriedade mas tem mas a Mara então é o Mara é o Mara então é o Mara para falar um pouquinho da minha propriedade eu trabalho com contabilidade há 16 anos sou formada em economia e em contabilidade pós-graduada em direito tributário então é baseada nesse requisito saudada né então fazer valer a minha voz Mara pode falar Mara baseada nisso vamos lá o MEI ele é o porte da sua empresa então o MEI ele só pode ser constituído por um indivíduo só e o porte dessa empresa ele está limitado ao faturamento aí uma média de uns 80 mil no ano e só pode ter um funcionário então traduzindo ele é a formalização das pessoas autônomos quem trabalha por conta própria então o cabeleireiro o vendedor de cachorro quente o vendedor de bolo de pote esses trabalhadores autônomos que o governo deu a chance deles formalizar o seu negócio e ter um CNPJ então é o famoso MEI microempreendedor individual então ele tem algumas limitações agora a limitada é uma empresa de médio grande porte onde essa empresa pode ter um ou mais sócio de um, dois, três ou mais sócio quando o sócio de fato tiver interesse e essa empresa ela pode estar enquadrada em qualquer outro regime simples, nacional presumido ou real e o faturamento mensal dessa empresa ele também está ilimitado ele pode estar falando de um regime mais simples ele pode chegar até três milhões dentro de um regime mais simples então são dois portes de empresa diferenciado um está limitado a um único indivíduo um faturamento anual de 80 mil e o outro é uma sociedade onde pode ter demais sócio e o faturamento está aí até três milhões e você pode ter outro sócio e um número ilimitado de funcionário então essa é a diferença de um microempreendedor trivial para uma sociedade limitada Perfeito Mais perguntas Natália? Natália mais perguntas? Eu queria também deixar um pouco para nós falarmos nós estávamos falando aqui um pouco sobre empresário e etc na parte do nome imobiliário é interessante também que no Imobili agora na sexta-feira nós vamos falar um pouco sobre investimento em imóveis que é super interessante isso é verdade é super abrangente então nós vamos bater um papo com dois construtores da região explicar um pouco mostrar um pouco o mercado imobiliário como que está para você investir se é legal se é um bom investimento e eu adianto que imóveis sempre é um bom investimento sou um pouco aqui suspeito a falar mas o imóvel é o melhor investimento e nós vamos bater esse papo para mostrar também para quem investe para empresários como é bom investir em imóveis então nós temos hoje algumas saídas para investidores como construir uma hold para fazer investimento ou prevenção de imóveis nós temos também um cenário atual de São Paulo e Brasil de como está investindo em imóveis para você construir você investir apenas em imóveis novos para revender ou imóveis usados dependendo do padrão médio, baixo ou alto para você comprar reformar e revender tem vários cenários de investimento que nós vamos mostrar aqui também e é um mercado maravilhoso abrangente gigantesco que muitas pessoas estão dentro e vivendo disso então você que quer investir em imóveis venha também para o Imóveis Day nos acompanhe porque nós vamos ter várias dicas para vocês é super interessante esse assunto verdade a Natália agora a Natália vai até pular aí de onde ela está vou dar um spoiler que ainda esse ano esse ano ainda esse ano é ainda nós vamos ter o mara maravilha do país vamos lançar algo que vai agitar o ramo imobiliário verdade oh oh chega a saliva minha língua de tanta vontade que eu tenho para falar mas ainda não é a hora o ramo de imóveis não tenho dúvida que será um sucesso vai ser um sucesso os profissionais do ramo os corretores e ó já falei demais para esse spoiler o projeto já está assando no forno mas daqui a pouco vai ser aberto ao público né isso mesmo então eu quero mais uma vez falar para cada um de vocês falar assim mas o que a Mara está falando esse assunto aí é um assunto que a gente tem que se interessar você sabe desde que você fala assim olha toma aqui a sua mesada toma aqui o seu dinheiro que você vai gastar pro lã é tem até um livro né tem mais outra pergunta oba manda na é tem vai a pergunta do Carlson acho que o nome dele é isso Cleidson não sei é tenho cinco funcionários por que preciso ter uma contabilidade é Cleidson né é Cleidson vamos lá é a contabilidade ela é importante para fazer o processamento da tua folha para gerar as tuas obrigações fiscais junto a receita federal junto a fazenda junto aos órgãos públicos né se você tem um funcionário que gera todas essas informações para você aí ok porém o que a contabilidade te ajuda a contabilidade ela te ajuda no processamento de todas essas informações e justamente né nesse assunto que nós estamos falando nessa consultoria a contabilidade além dela fazer todo o processamento desse operacional da tua folha ela te dá uma assessoria contábil empresarial no sentido de se você está pagando os impostos corretos se sua folha está correta se teu regime está correto se tua empresa está enquadrada de forma correta para você ter uma empresa mais assertiva e com certeza uma redução né a tua carga tributária de forma mais assertiva até porque o Brasil ele tem uma área tributária um pouco complexa nós sabemos disso mas o empresário ele se confunde é o nosso código tributário realmente ele é um pouco complexo é muita informação né uma empresa ela paga uma série de contribuições de taxa de imposto então uma contabilidade ela tem um time ali especializado nesse assunto nós de uma contabilidade a gente passa ali o dia inteiro e se especializando nesse assunto o ideal é que você foque no teu negócio no teu produto no teu serviço e contrate uma contabilidade especializada nesse assunto para cuidar de fato o que a gente sabe fazer que é né cuidar dessa assessoria dessa parte de burocrática de tributação isso Gabriel Oi você estava falando sobre a pessoa administrar o que ela ganha por exemplo aquela historinha tipo olha vou guardar tanto por mês esse guardar tanto por mês me lembro até aquela passagem bíblica e o mestre deu uma moeda para cada servo e aí depois ele veio e perguntou para um servo o que que você fez com essa moeda aí eu eu guardei porque e roubar e tá aqui né aí o mestre ah eu multipliquei por dois bom melhor e você não eu multipliquei essa moeda em vez de um eu multipliquei por três qual qual será que foi o melhor servo aquele que guardou com medo entendeu de não perder de roubar de ficar sem nada aquele que e conseguiu até multiplicar não muito mas tem aquele que é o conservador mas é justamente nessa área que a gente tem que evoluir tá por exemplo eu sou uma artista eu sou artista eu sou um empresário também sim sabe aquele ditado ver o dinheiro trabalhar pra gente sim e Mara tem mais uma pergunta referente a isso que você está falando o Bruno Santos perguntou pra que serve o BPO financeiro eu acho que isso enquadra perfeitamente no que você está falando da multiplicação das moedas não é isso Romaro o que você está falando aí eu acho que é o que você está falando nessa parábola bíblica eu acho que aí nasceu o primeiro empreendedor então a gente tem que multiplicar a parábola dos talentos ele multiplicou o talento que foi dado a ele e ele realmente foi empreendedor ele multiplicou aquilo que Deus deu ele arriscou e arriscou então o empreendedor arrisca muito obviamente nós voltamos pra frente nós colocamos projetos na mesa e trabalhamos pra isso e você como artista você sabe disso também Mara porque também você no seu dia a dia você busca novos projetos você corre atrás e é isso mesmo a nossa vida e realmente ele foi premiado por isso porque a proatividade dele em lançar uma coisa que foi dada a ele transformar e multiplicar mostrou que realmente ele tinha por dentro ele tinha era uma árvore dentro dele uma raiz que precisava ser multiplicada e a gente tá aí na véspera do dia da independência e a gente tá aí no ano de eleição um ano decisivo e a gente pensa a salvação da pátria e não vamos combinar que não tem o salvador da pátria eu também e é o salvador da paz a vida é só Deus mesmo e a gente é ele e cada um fazendo a sua parte então quando a gente falou quando é que a gente vai fazer essa live vamos fazer tal dia vamos fazer tal dia tal vamos fazer Mara vamos fazer na véspera do feriado porque a gente vai descansar mas que amanhã você pode repetir não gosto de falar de dinheiro não gosto de me envolver com esse assunto não é não gostar é coisa que a gente tem que dar atenção e ter gente cuidando acho que a gente acertou muito com o que a gente colocou essa live no dia de hoje tem gente que não entendeu não tá entendendo o porquê dessa live mas eu tenho certeza que que vai ficar na cabeça de cada um que entrou a Mara tava conversando lá sobre sobre finanças sobre imposto sobre investimento sobre um segmento que é totalmente segmento artístico dela tal porque a gente tem a gente tem obrigação entendeu a gente cresce a gente a Mara acima de tudo como artista a Mara é cidadã né então a Mara é uma empresa empreendedora e sobre o que você tá falando Mara é interessante porque muitas das vezes nós fazemos uma pergunta onde está a mudança ali tem que mudar o congresso a minha família os meus amigos tem que mudar mas onde está a mudança a mudança está dentro de você a mudança está em cada um de nós então se nós nos levantarmos e queremos mudar e mudarmos a nossa realidade nós começando por dentro aí sim o Brasil vai melhorar a nossa vida vai melhorar a nossa família vai melhorar os nossos amigos irão melhorar porque a mudança está em cada um de nós eu acho isso é muito interessante o que você está falando porque é uma realidade isso e eu peço a Deus que essa nossa live essa nossa peça venha atingir porque essa live vai ser salva vai estar no meu canal do Youtube também depois entendeu quem quiser acompanhar e que possa estar falando com o pequeno investidor para quem está começando e para aquele também que já caiu levantou de novo eu conheço um amigo que é um amigo 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 mesmo irmão ele vira para mim e fala assim olha aqui eu tenho que levantar 3 milhões em uma semana olha aqui na minha conta eu não tenho reais mas até a data eu vou ter os 3 milhões para eu honrar e cumprir com minha obrigação é um empreendedor um empreendedor que sabe entendeu que não importa o que está ali na conta dele o que importa é o que ele vai alcançar o que ele vai gaudar entendeu porque muitas vezes a pessoa fica desesperada tipo ai não olha esse dinheiro onde eu consegui esse dinheiro se você fizer se você plantar da forma certa se você jogar o adubo certo se você cuidar para as ervas daninhas não estarem matando a sua plantação você vai colher vai colher na hora certa entendeu é preciso cuidar independência independência amanhã sete setembro é o dia a independência tem que estar dentro de cada um de nós verdade eu me proponho a estar com vocês para um voo mais alto do que eu já dei na minha vida é para ser hoje eu já tenho um filho eu tenho pessoas que dependem de funcionários entendeu e eu pretendo crescer muito mais para isso eu tenho que estar muito bem assistida estamos aqui estamos aqui vamos crescer juntos vamos crescer juntos é isso aí o grupo esse de fato é a missão do grupo A.S. Brasil trazer trazer justamente isso essa assessoria essa consultoria para os nossos clientes amigo parceiro para que eu costumo falar assim quando o nosso cliente o nosso parceiro está crescendo é isso que nos faz feliz nós estamos exercendo o nosso trabalho é justamente isso o que leva para a voz são os empresários e não os cobertores com certeza exatamente falou bonito hein ponto Silva ponto 12 isso mesmo legal o pessoal vai interagindo aí na live bastante bacana eu faço bolsas de crochê e sei que assim como Deus aqui vai me honrar isso olha é isso aí então vamos ressaltar que agora sexta agora sexta-feira dia nove um evento sobre imobd do aluguel do aluguel a casa própria a partir das 18 horas o link está na bio do nosso instagram grupo AS Brasil dia 16 a partir das 18 horas BPO financeiro transformação digital a partir das 18 horas também dia 22 o poder da estratégia uma quinta-feira isso isso é esse aí essa palestra vai ser top vai ser top e eu vou te falar vou te dar um spoiler a apresentação do pessoal está muito top nossa a vontade de soltar uns spoilers está meu Deus você vê está muito bom está muito bom o pessoal preparou um conteúdo fantástico mesmo para apresentar e dia 1º a gente faz uma grande festa de encerramento a gente preparou bastante brindes vai sortear um notebook novinho está na caixa preparado para sortear a gente vai ter vai ter um resuminho de tudo que aconteceu durante esse mês é festa é festa a gente vai vai sortear algum serviço alguma alguma né vamos abrir CNPJ uma novidade né novidade a gente não falou ainda vamos abrir agora em primeira mão no último dia 1º de outubro nós vamos estar fazendo a abertura de CNPJ de forma gratuita uau então você aí que não que está embrionando o seu negócio ensaiando formalizar vem participar que nós vamos abrir o seu CNPJ de forma gratuita no dia primeiro uau então não deixe não fique de fora o mês de setembro o Grupo AES está está bombando está bombando e a Mara Maravilha vai estar aqui quer ver a Mara Maravilha pessoalmente dia 1º de outubro aqui no Grupo AES eu quero convidar eu quero convidar cada um de vocês para vocês entrarem no site no Grupo AES vocês terem assim um panorama o que eles estão falando né os nichos quais são os segmentos que vocês eu sei que essa live bombou depois eu vou ter uma boa tá você se interessou em ouvir o Pedro em ouvir o Gabriel e a Mara você se interessou poxa olha eu preciso me atentar mais dar mais atenção nisso eu preciso sabe crescer para dar um sacode em você opa ó será que é o Lula será que é o Bolsonaro que vai ó é você é você que tem que ir independente do resultado que dê passa o seu passa o seu entendeu é Deus com você você com Deus e vai pra cima e vai pra cima eu consegui não fazer assim eu quero fazer a minha parte porque eu quero deixar um amanhã melhor para o meu filho então eu vou fazer o meu porque eu quero deixar um amanhã melhor para o bem então eu faço a minha parte eu não posso esperar que o próximo faça aquilo que eu posso fazer então eu faço o meu cada um faz o seu então eu faço então cada um de vocês que que você fala assim olha depois do setembro eu quero mais alto eu quero ter uma independência eu quero amanhã amanhã quando eu acordar eu vou pegar o Gabriel e vou fazer uma oração aqui que eu tô aqui no Salvador em frente ao mar falar assim eu quero uma indévit uma indévit uma indévit uma indévit um país mas cada brasileiro livre livre sabe desse espírito de pobreza de fracasso de foda espírito de espírito sabe de antievolução que cada brasileiro no sete e sete tinha realmente voar voar mais alto como águia livre tá pra gente ter um Brasil de brasileiros vencedores verdade com certeza é o grande objetivo nós como brasileiros queremos que todos nós o país o Brasil cresça e se desenvolva pros nossos filhos né pros nossos futuros também verdade então eu vou deixar aqui não sei se o Pedro o Pedro já foi embora o Pedro tá nesse momento agora com dois palestrantes lá preparando o evento do dia novo tá lá nos bastidores e a Nath a Nath tá indo aí Nath a Nath tá aqui nos bastidores bombou bombou a live Nath a Nath tá aqui nos bastidores já vai responder pra você tô aqui nos bastidores ótima live sensacional Gabriel suas últimas considerações aí olha o que eu queria dizer é que esse mês de aniversário do Grupo AES preparamos o Summit com muito carinho pra todos vocês o Grupo AES tá de braços abertos pra receber cada um de vocês seja a pessoa física ou o microempreendedor o empreendedor o empresário nós queremos ajudá-los a crescer a te dar uma assessoria pra que você tenha um espaço completo com vários serviços que pode te assessorar vem pra cá que nós queremos te receber o Grupo AES tá de braços abertos pra você e que o Brasil cresça muito porque nós estamos trabalhando pra isso pro nosso futuro no Brasil melhor pra todos os brasileiros e antes da Mara Almeida falar eu quero agradecer e falar pra vocês que eu me sinto muito mais tranquila que agora a minha vida econômica as minhas finanças está assim sendo assistida pelo Grupo AES então eu me sinto muito muito mais capaz de sonhar sonhar com novos novos objetivos e falar que eu tô muito agradecida a Deus e a vocês de estar com vocês que bom que bom eu quero também agradecer Mara pelo carinho por esse momento aí que você tirou o tempinho pra fazer essa live com a gente como o Gabriel falou só reforçando a gente preparou esse mês de setembro o Summit AES 2022 com todo o carinho preparamos conteúdo exclusivo justamente pra entregar pra você aí empresário pessoa física que quer crescer que tá disposto a sair do seu comodismo da sua zona de conforto então aproveita que chegou a hora junto com o Grupo AES Brasil a gente tá aqui pra dar as mãos e junto você sair dessa zona de conforto e crescer levar o teu negócio pra cima então vamos junto pegar pegar esse segundo sementro de 2022 e fazer a virada pra que a gente comece 2023 em um outro patamar que a gente enxergue de uma outra forma e pra isso o Grupo AES Brasil tá aqui de braços abertos prontos pra te ajudar e Mara mais uma vez obrigada de coração e vamos pra cima beijo beijo Mara obrigado obrigado do carinho tchau maravilhosa tchau aqui é só te ligar né tchau